Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Rafa Esse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu otimizo o meu Windows 10 Tem vários vídeos desse no YouTube, mas o meu com certeza vai ser o mais completo O meu Windows é o Windows 10 Home Bom, eu peço que vocês curtam o vídeo porque daí vai pra playlist de vocês de vídeos que vocês gostaram Com certeza vocês vão precisar, sempre quando daqui a algum tempo você vai formatar o computador Ou você vai recuperar o Windows, então você vai precisar dele O primeiro passo, vamos deixar ele um pouco mais rápido Vamos ativar todos os processadores deles, aperta a bandeira do Windows do teclado Mais o R E escreve msconfig Vai aqui em inicialização do sistema E aqui opções avançadas Se o teu não tiver marcado, coloca aqui o número de processadores E coloca o máximo que tiver aqui, o maior número que tiver aqui Se for 2, se for 4, se for 6, se for 8 Coloca aqui pra ativar todos os núcleos Então isso aqui já vai deixar o teu computador mais rápido Já vai poder ajudar aí nos próximos passos que você vai fazer Dá um aplicar, ele vai pedir pra reiniciar o sistema Dá um ok Aqui você pode sair sem reiniciar, tá? Nós vamos fazer todos os passos E depois que a gente terminar A gente com o Windows Defender, tirando os vírus e tudo mais Aí você vai poder reiniciar o computador Ou se você não quiser fazer com o Windows Defender, tudo bem Porque o Windows Defender vai demorar mais de 1 hora, 2 horas Pra você fazer esse passo Bom, o próximo passo é uma dica que eu vou dar pra vocês, tá? Vocês podem deixar do jeito que vocês quiserem Quando você recupera o Windows 10 Por exemplo, aqui nos documentos Tem vez que o Windows deleta tudo que tem aqui, cara E as outras pastas aqui também Tudo que você tem, você perde Então, geralmente aqui no disco local eles não apagam Eu aconselho vocês a criar uma pasta Que nem aqui, ó Conteúdo para edição Vocês podem colocar, sei lá, minhas mídias Aí você coloca uma pasta com foto Outra pasta com vídeo Pra ficar mais fácil de você não deixar o teu computador cheio de coisa E você não sabe onde tá mais as coisas Então o segundo passo é a organização Então, o que acontece Depois, se você tiver fotos aqui na área de trabalho Pegue e joga lá pra pasta que você criou aqui Sua organização vai ficar toda aqui Os programas, aqui, ó Eu aconselho, se você quiser, ó Eu coloquei, ó Utilitários, que é os programas do Windows Programas, que são os que eu mais uso Games, que é Quando eu instalo games eu coloco aqui pra daí Tem games que eu acesso por aqui Tem outros que é pela Steam Aqui vai ter duas partes Eu aconselho vocês a Eu vou mostrar a opção também Pra vocês Como que tira essa parte do lado E você coloca tudo aqui, ó É importante que vocês, ó Vocês andem aqui E escolham vários programas aqui Por exemplo, ó Limpeza de disco Gerenciamento do computador Windows Defender Serviços Essas daqui são tudo coisas que a gente vai usar, ó Serviços Tem um aqui, ó Que é o Agendador de Tarefas Que é muito difícil de achar Você acha pelo painel do controle Então eu já vou mostrar isso aí pra vocês Então deixa aqui, ó Prompt de comando Programas e recursos Quando você vai precisar de excluir Desfragmentador Isso aqui você vai usar também no vídeo Ferramentas administrativas aqui, ó Tá o Agendador de Tarefas Então você clica com o direito aqui, ó E coloca mais E vai aparecer aqui Acho que é fixar no início Daí ele vai vir aqui pro final Aqui, ó Ele vai ficar aqui no final Daí você pega E joga pro separador Que você criou O próximo passo Propriedades gráficas, tá? Clica com o direito aqui Em cima da área de trabalho Aqui mesmo Onde não tem nada Aqui mesmo E vai em Propriedades gráficas É... Bom, eu acho que é o 3D Se eu não me engano É o seguinte Todo vídeo vai ser Vai ser baseado no desempenho, tá? Algumas coisas vão ficar um pouco mais feias Eu prefiro deixar o desempenho É... Sempre desempenho Porque a linha entre desempenho e qualidade É a que você vai trabalhar, entende? Se você tem um computador melhor Você consegue deixar uma qualidade maior E ainda manter o desempenho Se você tem um computador ruim Você não consegue Atingir uma qualidade boa É... Sem mexer no desempenho Então Você desativa Modo aplicativo ideal É... Suavização de serrilhados Isso aqui eu desativo Eu deixo desativado Já pra não ter problema Suavização eu deixo desativado E a configuração geral Eu coloco em desempenho A tela Deixa eu ver se tem alguma coisa pra mexer na tela Mas eu acho que não tem não Se tiver mais que 60 Hz Você pode colocar mais Coloque o máximo que tiver aqui Porque daí você vai ter mais FPS A tua tela vai aguentar, né? Rodar mais FPS Não que vai ter mais Vai depender dos programas Mas Você vai poder rodar com mais FPS Se você tiver mais Hz aqui no monitor A taxa de atualização vai ser maior Tá A escala normal Aqui eu não mexo As cores também Eu não mexo muito Talvez um pouco de brilho Porque Quanto um pouco mais de brilho Menos cor Fica forte E o sistema acaba Rodando um pouco mais rápido também É bem pouca Você quase não nota a diferença Mas Se você fizer todas essas coisas O teu computador com certeza Vai ficar aí uns 40% 60% mais rápido Por aqui Já encerrou Pode até fechar O próximo passo agora também Você clica aqui na bandeira do Windows Aqui no canto esquerdo Embaixo Aqui Inferior Clica em configuração Aqui a gente vai usar A gente vai mexer em todos esses daqui Eu vou mostrar pra vocês Como que tá o meu Tá Vamos em sistema primeiro Tá Brilho Vídeo aqui O brilho eu deixo no máximo Luz noturna desativa Aqui se tiver aqui Você coloca aí Recomendável O tamanho da tua resolução Não precisa deixar a resolução 1280x720 por exemplo Não vai fazer muita diferença Você colocar em 720 Tá Notificações e ações Então você coloca só Mostrar notificações na tela de bloqueio Deixa desativado Eu não sei porque que ele ativa Mas ele ativa toda hora essa porra Deixa desativado Aqui ocultar notificações Quando eu estiver usando a tela duplicada Pode deixar ativado Que daí ele vai ocultar Essas outras coisas aqui Pode desativar Obter notificação de Obter notificações de aplicativos E outros remetentes Você pode desativar Energia e suspensão Eu coloco nunca Tá Meu notebook Ele fica ligado na tomada direto Se o teu for um PC Vai ficar na tomada direto Então Coloca Se não tiver Se tiver essa opção aqui Coloca nunca Não desligar E nem suspender Porque as vezes você fica sem mexer Você vai no banheiro Quando você volta Tá apagado a tela E travou tudo E aí deu merda Armazenamento Pode deixar desligado Modo tablet Pode usar Colocar uso No modo desktop Aqui não perguntar E não alterar Experiências compartilhadas Eu não fico usando toda hora O Wi-Fi O Bluetooth Nem o Wi-Fi Para outras pessoas Eu não passo do meu Computador Para outras pessoas Eu uso a internet Pelo cabo Então Eu não uso Se você usa Deixa ativado Se você não usa Desliga isso aqui Aqui você pode desativar também Porque se quer que outros Aplicativos Dispositivos Tipo telefone Não sei o que Fique enviando mensagem Para você E interagindo com você Você pode desativar Se você não passa nada Pro Bluetooth Pro teu computador Nem nada pro Wi-Fi Você pode desativar Então é isso Aqui no sistema Já foi Vamos no dispositivo Bluetooth Eu não uso Então eu já desativo Impressor scanner Eu tenho aqui Eu uso as impressoras scanner Mas Não precisa mexer em nada Digitação Eu coloco para verificar Portografia Já que eu escrevo muito errado Então Beleza Praticamente aqui no dispositivo Você Só vai Desativar o Bluetooth Telefone Não tem nada Se você quiser colocar O teu telefone Você pode colocar Mas eu não Não vou colocar Rede internet Modo avião Você pode desativar Tá Dispositivo sem fio Pode desativar Bluetooth pode desativar Isso aqui não vai interferir Na tua internet Se você usa a internet a cabo E Bluetooth também não Então Desliga Porque senão Ele fica funcionando E você nem percebe Hostpost Isso aqui também eu não uso Então desativa Rede internet é só isso Personalizar Tem bastante coisa para fazer Por exemplo Tela de fundo Faz um teste Você pode colocar Uma imagem No plano de fundo Ou uma cor sólida Eu coloquei o preto aqui Uma cor sólida Para fazer o teste Assim Não muda muito Não vai interferir muito No desempenho Como eu falei Juntando cada coisinha No final Dá bastante Melhora considerável Cores Eu deixo no cinza Tela de fundo De bloqueio Coloca essa imagem Receba dados interessantes Dicas e muito mais Do Windows e da Cortana Bloqueia isso aí Que essa Cortana É uma desgraça Mostrar a imagem Tela de fundo De bloqueio Do Windows Na tela de entrada Isso aqui você pode Desativar também Porque na hora Que você vai digitar A senha Que nem o meu Eu entro com a minha senha E o meu e-mail Então se você entra também Ele sai da imagem Que você coloca E vai para outra imagem Entendeu? Então para não ficar Usando também Essa opção Que não precisa de nada Porque você já vai Entrar com a senha Você pega e desativa Aqui também Os temas aqui Eu não mexo Se eu não me engano Está ativado o tema Do Windows Aqui normal Só que Se você aplicar Ele vai mudar Todas as configurações Que você fez Então aí você vai ter que Vim e fazer tudo de novo É bom você não mexer Mas se você quiser Ativa o Windows aqui Que é o mais fraquinho Os outros vão ficar Passando imagens Pode ver que tem Cinco imagens Seis imagens E vai pesar mais Aqui mostrar mais blocos Em iniciar Aqui que está a opção Quando você ativa aqui Aqui vai ter Você fica com mais blocos Aqui do lado Entendeu? Então você coloca Para desativar Que daí ele vai ficar Só simples Assim ó E daí você não vai Precisar Você não vai Ter mais uma opção Aqui do lado Entendeu? Mostrar lista de aplicativos No menu iniciar É bom Para mostrar Porque às vezes Você não acha o aplicativo Mostrar aplicativos adicionados Recentemente Que é o que eu falei Aqui ó Quando você Às vezes você acabou De instalar um jogo Acabou de instalar um programa E você fala Porra, onde está o programa? Aí você vem aqui E vai estar aqui ó Adicionados recentemente Então você clica E adiciona aqui Mostrar sugestões desativas Usar tela desativa Esquisa também Isso aqui vai ser Tudo aviso E coisa assim Aqui a personalização Acabou Aplicativos Então aqui vai ter a relação Aplicativos e recursos Vai ter a relação De todos os aplicativos Que você tem Então por exemplo Ah, eu não uso aqui Esse daqui Você vem aqui Clica Com esquerdo E tem a opção Desinstalar Então você vai Achando todos os aplicativos Que você não usa Que você Tem uns que eu não sei O que é Eu acho que isso daqui É alguma coisa do jogo Então eu não vou excluir Tá? Então se você não sabe O que é Não exclua Mas beleza Aqui aplicativos padrão Player de música Eu costumo usar O Media Player Classic Que eu gosto O Media Player Classic É bom vocês baixar eles Porque o outro Media Player Normal do Windows Que vem Ele é muito pesado Então esse Media Player Classic Ele é leve Ele é bem leve Se vocês conseguirem Procurar aí Procura aí Faz o download Inicialização Aqui tá um ponto Muito importante também Você vê os programas Que inicializa Por exemplo O Discord O Discord eu uso Todo dia Só deixa aqui Gerenciador de áudio Que é o teu áudio Se você não colocar isso aqui Você não vai escutar nada No teu computador Windows Defender Notification Que é chato Ele fica notificando Que ligou Que não ligou Então eu não preciso Saber disso Eu deixo desligado Você desative a maioria Das coisas aqui Pra deixar o teu Windows Mais rápido E iniciar mais rápido Deixe bem poucas coisas Assim Só o que realmente Você usa E esses aqui Que é gerenciador de áudio Que sem ele O teu Windows Não vai abrir o som Tá Ó Agora vem Contas Aqui você só vai mexer Aqui ó Sincronizar configurações Pega e desativa Isso daqui Porque senão Ele fica toda hora Usando teu HD aí Se você usa HD né Hora e idioma Isso aqui você não mexe Porque é teu idioma Entendeu Defini o horário automaticamente Eu deixo assim Então Não tem muitos jogos Isso aqui Se você puder desativar Desativa Porque isso aqui É pra gravar Eu não uso isso aqui Pra gravar Então Gravar em segundo plano Desativa TruePlay Desativa Tudo que tiver aqui Da Xbox Pode desativar Se você não usa Tá Porque isso aqui Você usa pra gravar Se você sabe Que é e usa Então pode deixar ativado Mas não Eu aconselho Não deixar ativado Use em outros programas Porque isso aqui Trava o computador Pra caramba Facilidade de acesso Tá Vai ter muita coisa Vai ter muita coisa aqui Pode desativar Isso aqui Você pode deixar desativado Não tem problema Auto contraste Deixa desativado Porque quando você ativa Olha Olha cagado Então se você quer que fique assim Mais louco O teu Windows Pode deixar ativado Contraste Fala Isso aqui Deixa desativado Teclado Deixa aqui Essas opções Teclado virtual Desativado Aqui você ó Tecla de aderência Você pode desativar Tá Porque quando você aperta Shift 5 vezes Ele ativa Tecla de aderência Então Isso aqui Você pode desativar Essa opção aqui Que você não vai ter Mais aquele problema De Já quando você tá no jogo Você aperta 5 vezes Você tá apertando Porque ele é um botão De alguma coisa E daí ele abre Tecla de aderência E você se fode O resto você pode deixar Aqui Porque Isso aqui pode dar cagado Se você desativar Cortana Cortana Se tiver alguma opção Aqui Deixa eu ver Não deixa nada Clicado Desativa Aqui pesquisa na nuvem Desativa Tudo que puder Desativar aqui E é isso Depois a cortana Tem outro esquema De desativar ela Privacidade Deixa desativado Aqui O Windows vai ficar Monitorando Mexendo nas tuas coisas Então é bom Que não Deixe desativado Pra ele não mexer Aqui você pode Deletar Pode deletar Os dados diagnósticos Pra não ficar usando Espaço Nem Nem Bom É vai ajudar bastante Então Exclui essa parada aí Histórico de atividade Tira-se Histórico de atividade Aqui eu desativei A atividade de conta Localização Localização Eu costumo Deixar desativado Então Histórico de localização É bom você limpar A localização Os dispositivos Estão desativados Então Aqui você pode alterar Deixa desativado Pra eles não ficarem Toda hora Pegando onde você está É bom que deixe desativado Porque usa recursos também Notificação Pode desativar Porque vai te encher o saco Bastante Vai usar recursos Informação da conta Deixa aqui desativado Pra eles não ficarem Acessando tua conta Desativa Aqui os que tiver aplicativos Aqui ó Desativa Então Desativa Permitir seu histórico De chamada Desativa E-mail Desativa Permitir que os App acessem o e-mail Eu uso O navegador Eu acesso o meu e-mail Pelo navegador Eu não uso Outro aplicativo Pra acessar Então eu desativo Tarefas Desativa Sistema de mensagem Desativa Rádio Eu não uso rádio Deixa desativado Outros dispositivos Deixa desativado Não vai fazer diferença nenhuma Aplicativos em segundo plano Deixa desativado Que senão eles vão ficar funcionando E você não quer isso Entendeu? Deixa tudo desativado Diagnóstico de aplicativo Desativa Desativa Não precisa acessar minha biblioteca Pode desativar Não tem problema Imagens Eu deixo desativado Não faz nenhuma diferença Porque eu Se eu Se você usar o Paint Por exemplo Você vai abrir uma foto Ele vai abrir Ele vai procurar Não vai precisar você Permitir aqui Tá? Vídeos Pode desativar Sistemas de arquivos Deixa desativado E é isso Agora atualização E segurança Windows Update Opções avançadas Deixa desativado Aqui Aqui deixa ativado Que é pra mostrar um lembreto Então se ele precisar Que reiniciar Ele não vai reiniciar sozinho Ele vai avisar Recuperação Se um dia O teu Windows Começar a dar muito pau Aqui ó Você vai pra aqui Agora vamos pra próxima parte A próxima parte É arrumar assim As letras Então você clica com o direito Em cima da bandeira do Windows Aqui Vai em sistema Aqui no cantinho Tá escrito informações Do sistema Vai nele Depois vai em configuração Avançada do sistema E aqui você Vai em avançado E configurações Coloca em personalizar E deixa só Mostrar miniatura Em vez de ícones Porque acho que é uma opção Que fode o negócio No começo você estranha Porque as letras As coisas vão ficar Tudo assim Meio apagadinha Mas depois você acostuma Daí você vai Isso aqui faz uma diferença Bruta na qualidade Na No desempenho Deixa o desempenho Muito bom Então muda aí Você vai em proteção do sistema Configurar Coloca desativar A proteção do sistema Exclua todos os pontos De restauração Nessa unidade Quer continuar? Sim Por que? É o seguinte Os pontos de restauração Foi excluído Beleza Esse aqui ele vai consumir O seu computador Porque assim Se você precisar Restaurar o computador Ah, ele precisa restaurar Ele vai voltar Pra uma versão anterior Ele vai dar um passo Pra trás Digamos assim Você não precisa usar Isso aqui Ele vai ficar salvando E vai ficar usando O recurso teu Você não precisa usar Isso aqui Porque vai ter A opção lá Em configurações Vai ter a opção Que eu te mostrei Lá de restaurar O Windows Então você não precisa Disso aqui, tá? Ele vai instalar O Windows já tem aí Preparado Ele vai instalar Não vai precisar Disso aqui Então beleza Essa é mais uma opção A próxima opção agora É no painel de controle Tá? Então Lembra que eu falei Pra vocês Deixar organizado Aqui do lado Então o painel de controle Ele vai estar aqui Então aqui Você vai em infravermelho E desativa tudo aqui Eu não uso infravermelho Desativa aqui Agora você vem aqui Em segurança e manutenção Aqui ó Segurança e manutenção Ah, se você não conseguir Se tiver Se tiver assim ó Você vem aqui ó Em categoria E clica Icones grandes, tá? E daí vai aparecer Mais opções E daí Você vai aqui Em segurança E manutenção Vem em alterar configurações Da segurança e manutenção É o de cima Desse da bandeirinha Alterar configurações E você vai desativar As seguintes opções Controle de conta do usuário Backup do Windows Manutenção automática E pastas de trabalho, tá? Deixa essas opções desmarcadas Porque eles vão usar recurso E você não precisa Dessas opções Vamos pra próxima opção Que é aqui ó Em serviços Tá Vamos desativar Vários programas aqui Várias coisas que você não usa E fica usando O Windows fica funcionando E você não vai precisar disso aqui Tá O primeiro nome é Experiência e telemetria Do usuário conectado Esse aqui ó Experiência e telemetria De usuário conectado Tá Você clica duas vezes em cima Vem aqui Desativa Aperta em recuperação Coloca não Executar nenhuma ação E aqui você deixa a zero Zerar a contagem de dia Após Pra ele não Pra ele não iniciar mais Aperta em aplicar Em ok Beleza? Mais uma opção D-M-W-A-P-P-U-S-H-S-V-C Tá Clica aqui Desativa ele também Todas as opções Que eu falar pra você Você vem aqui e desativa Tá Recuperação Desativa aqui Aplicar e ok Tá O próximo é Gerenciador de mapas baixados Deixa eu ver se eu acho Aqui ó Gerenciador de mapas baixados Clica duas vezes Desativa ele Vai em recuperação Desativa as opções Coloca zero Aplica e ok Tá Aqui ó Serviço auxiliar De compatibilidade de programas Também pode desativar Faz a mesma coisa Desativado Coloca aqui desativado Coloca aqui recuperação Não, não, não Aqui você coloca zero Que eu esqueci de colocar E ok Beleza? Logon secundário É isso aqui ó Isso aqui é porque Se duas pessoas Usam o mesmo PC Isso aqui então É Esse aqui é É bom que eu Fique bem explicado pra você Se você Compartilha o computador Com outras pessoas Tem outra pessoa Que tem outra conta Aqui no mesmo computador Ela vem e entra Você Você não desativa Tá? Se você usa sozinho O computador É só teu E você tem uma conta Só no computador Você pode desativar Tá? Isso aqui não vai ter problema Eu não tenho duas contas Eu tenho só uma conta Então eu desativo Pra ele não ficar funcionando Sozinho Telefonia Aqui ó Esse aqui é bem difícil De desativar Se eu não me engano Deixa eu ver Não, acho que ele desativa É Esse aqui Se você usa Internet de escada Que eu acho impossível Hoje em dia A gente usar Alguém usar Internet de escada Você desativa Se você usa Internet de escada Não desativa Tá? Mas eu acho que você Não vai usar isso aqui não Então Desativa Porque ele fica funcionando Ele fica ativado Tá? É O próximo é Serviço de teclada virtual E painel de manuscrito Você pode clicar duas vezes Desativar Serviço de relatórios De erro do Windows Isso aqui ele fica avisando Toda hora que dá erro Fica mandando informação Pra Pra Microsoft Eles que se viram Que isso aí Desai Você não é obrigado A ficar Trabalhando pra eles Então desativa aqui Ó O próximo é o SuperFat Tá? Tem muita gente que fala dele Ele é Usado pra assim Melhorar os aplicativos Então é o seguinte Quando você vai abrir Qualquer coisa no seu computador Um navegador Um aplicativo que você instalou Qualquer outra coisa Que você vai abrir Esse SuperFat Ele salva Porque você tá mexendo Toda hora naquilo Então Se você joga Isso aqui vai te atrapalhar muito É Tá? Então desativa isso aqui também Porque isso aqui é uma das coisas Que mais Atrapalha também O próximo Que tá em cima dele aqui Ó É o spooler de impressão É Eu tenho uma impressora Tá? Então Por exemplo Eu uso ela Então eu deixo o manual Tá? Eu deixo o manual Porque eu venho aqui E aperto iniciar Agora se você não tem impressora Se você não usa Cara Desativa Porque senão Pode ser que use alguma coisa Sei lá É Então deixa desativado Onde que você for usar É Impressora Lembre que é Spooler de impressão É pra você ativar a tua impressora Esse aqui ó Esse aqui Eu não consigo desativar Tá? Xbox Game Monitoring Ele tá manual Mas é Então eu acho que ele não tá usando Porque eu não tô abrindo o Xbox Mas eu queria tirar isso daqui Eu não gosto do Xbox E eu não queria usar nada Não queria que nada Tivesse usando do Xbox Aqui Porque eu não tenho nada Não uso Não tenho conta Nem nada Então Mas não tem como tirar Então Essa daqui dá pra você desativar Ó Você vem aqui e desativa E coloca não Pra se falhar o programa Tá? E zero É o Xbox Accessory Management Service Não reiniciar o sistema Que ainda tem bastante coisa pra fazer Eu deixei aqui tudo anotado No bloco de notas Então eu vou passar aqui pra vocês Se vocês quiserem até apertar o pause E lembrar aqui de cada opção aqui Eu deixei Tudo que eu ia fazer aqui Tá? Agora o próximo passo Que já tá aqui Vamos ver o Regedit Aperta a bandeira do Windows Do teclado Aperta o R E escreve Regedit Tá? Vão ser duas coisas que você vai fazer Aperta sim pra abrir Você vai até Essa opção aqui HK Local Machine Aqui que é melhor eu acho Local Machine Ó HK Local Machine Vai em Software E Policies Cadê? Aqui ó Policies Microsoft Windows E o Windows E o Windows É Data Collection Aí Beleza? Você vai clicar com o direito do mouse aqui Pode ver que já tem, né? Já tem Eu vou até excluir aqui pra mostrar pra vocês como que faz Ó Novo E você vai em Valor The Word 32 Bit Escreve aqui ó Alô Telemetry Tá? Aperta o Enter E clica com o direito aqui E modificar E o valor Aqui você coloca zero Tá? O que que é? O que que é isso daqui? É um Um programa É um jeito avançado De você não criar mais telemetria Vai dar uma força aqui, tá? Coloca aí O próximo, cara É você tirar o delay Deixa eu fechar tudo aqui Vamos lá HQ Corrente User Control Panel É... Você clica na opção Desktop E aqui você procura Menu Show Delay Menu Show Delay Aqui Clica duas vezes nela E coloca zero, tá? Vai tá 400 Ou 500, eu acho Coloca zero E aperta OK É... Cada vez que você abrir alguma coisa Ele tem um delayzinho pra abrir Sabe? Então quando você aperta Menu Show Delay As coisas vão tudo mais rápido Porque não tem delay nenhum Pra abrir as coisas Você clicou Ele vai abrindo no momento Que você clicar Pode fechar aqui, tá? Depois que você arrumar A Cortana é o seguinte Aqui você vai no disco local Windows E System App, tá? Bom, aqui, cara Tá vendo que tá escrito Microsoft Windows Cortana CW5N1H2TYEWY Aí não vai ter nada Aqui, tá? Você tem que colocar Ponto AG Quando você colocar Ponto Renomear, tá? Quando você colocar Ponto AG Vai aparecer que você Não pode renomear Tá? Eu aconselho Então vocês Faz o seguinte Deixa pequeno Aqui, ó Deixa pequenininho Beleza? E coloca aqui do lado Aqui, ó Deixa pequenininho Pra você poder renomear Entendeu? E deixa a opção aqui, ó Renomear, tá? Quando você apertar O Enter pra renomear Vai aparecer uma mensagem Que você não pode Deixa essa mensagem Aqui do lado Aperta Ctrl Alt Del Vai em Gerenciador De Tarefas E vai aqui, ó Acha Cortana Aqui, ó Tá? Aqui vai tá escrito Cortana Beleza? Diminui o tamanho Aqui, ó Deixa assim, ó Do tamanho bem pequenininho Aqui do lado Porque você vai ter Que fazer o seguinte Você vai ter que Clicar com o direito Nela E finalizar a tarefa Finalizou a tarefa Você já clica na Na onde tá escrito Assim pra você mudar o nome Entendeu? Bom, então É isso, tá? Eu não vou Porque eu vou Ativar a Cortana de novo É muito chato Eu não quero ativar a Cortana de novo Pra mostrar isso pra vocês Mas é bem fácil de fazer, tá? Limpeza do disco Vamos fazer uma limpeza do disco Essa limpeza do disco É o seguinte Algumas coisas Você exclui ali Você vai entrar no Facebook Você vai ver que o Facebook Tá deslogado Você vai falar, ué Porque ele deslogou Porque assim Ele salva algumas coisas Nessas pastas E quando você exclui Você tem que entrar de novo Então Só faça se você quiser Pra dar uma limpeza no disco Aí Pra ter bandeira do Windows Mais o R Vai em Prefet Escreve Prefet E aperta o Enter, tá? Isso aqui são arquivos temporários Então você pode dar o Ctrl A Deleta Tudo, tá? Aperta a bandeira do Windows R de novo Vamos lá no Recente Escreve Recente 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 aqui Vai estar cheio de coisa também Dá um Ctrl A Pra selecionar tudo E dá um Delete E Enter Beleza? Pode excluir tudo É, bandeira do Windows E R de novo Escreve Porcentagem Temp E porcentagem Tá? Porcentagem Temp e porcentagem Dá um Enter Vai aparecer essa pasta aqui Que também tem várias coisas aqui Pode ficar tranquilo Que são coisas temporárias Não vai fazer nenhum problema aqui Dá um Ctrl A Delete Tem certeza? Sim Vai falar Aqui, ó Por exemplo Algumas coisas não dão pra excluir Porque às vezes você tá em uso Esses arquivos aqui, ó Que tem todas as letras Em número E uma porrada de coisa aqui São arquivos do Windows, tá? Então Aqui, permissão, ó Fazer isso quando eu Deixa eu desativar Tá Vai precisar da permissão Beleza Alguns, ó Precisa da permissão do administrador Beleza Isso aqui não tem problema Pode ser que apareça pra você Tá escrito assim O programa Está sendo Está funcionando no momento, tá? Como o Bandicam fez aqui Porque são arquivos do Windows Então Não exclua esses arquivos Porque é É bom deixar assim Porque é pouquinha coisa É bem leve Não tem problema Não tem problema excluir também Mas é É bom você deixar Porque é do Windows, tá? Beleza Depois que você excluir isso Você pode ir até na tua lixeira ali Que vai estar tudo cheio Aperta Ctrl A Para selecionar tudo Delete Para limpar tudo O que tiver ali Beleza? Tá limpinho É Depois que você já limpou Já deixou o teu computador assim Outra coisa Antes de a gente chegar Para o passo 10 Para desfragmentar o disco Lembra que eu falei Para vocês Organizar? Então É o seguinte Eu quero que vocês vão lá Aonde que eu falei Para vocês organizarem Pega a pasta de documentos De vocês É Por exemplo Games aqui Eu vou dar um exemplo, tá? Você pode ter pasta aqui Com o teu nome Que nem eu tenho ali Que é as minhas fotos Games Por exemplo Eu coloco os games Que eu vou instalar Não foram instalados ainda aqui E conteúdo game Os conteúdos que eu tenho aqui Tudo dos jogos aqui Eu deixo aqui Porque é o que eu mais uso Então é o que mais ocupa espaço No meu computador Então quando eu preciso de espaço Por exemplo Que nem agora Eu posso dar uma olhada aqui E tirar coisas que eu não vou usar O segundo passo Era para você organizar Então é por causa disso Para você poder excluir Tudo que você não tem Para você livrar espaço No teu computador Que vai otimizar O teu computador Vai otimizar As opções que você tem Que vai deixar ele mais rápido Por que? Manda para a lixeira E daí exclui da lixeira Tem que excluir Lembre Depois que você excluir Tem que tirar da lixeira Você vai desfragmentar o disco O que é desfragmentar o disco? Como você baixa Faz um download Põe um arquivo Põe outro Ele vai colocando assim No teu disco as coisas Ele vai salvando Só que quando você apaga Ele vai Ele vai ficando espaços Ele vai deixando o disco Todo cheio de espaço Igual quando você põe Num depósito Um monte de caixa Um monte de coisa E você tira algumas caixas E vai ficando uns espaços Então você tem que Ajeitar tudo bonitinho Deixar tudo Um pertinho do outro Então ele vai organizar O teu disco E isso vai deixar O teu computador Bem mais rápido Vai levar um tempo Então na verdade Tudo que você vai fazer aqui Vai levar tempo no vídeo Então é bom que você tenha Bastante tempo Daqui pra frente É bom que você tenha Bastante tempo Pra mais de uma hora Aqui Porque tem algumas coisas Que vão demorar bastante Vamos lá Aqui vai ter a opção Aqui Eu não lembro qual pasta Que é aqui Que vai estar o Desfragmentar E otimizar unidades Então você Coloca aí Qualquer coisa Procura no Google Com uma chave Desfragmentador Pronto Aí o que acontece Eu coloquei Pra frequência semanalmente Então ele faz Quando ele está ocioso Você para de mexer Você vai fazer alguma coisa E o teu computador Está ligado Eu acho Se eu não me engano Ele faz Eu não sei se eu estou errado Mas eu acho que até Com ele desligado Ele faz essa desfragmentação O que você vai fazer Você vai clicar aqui Talvez tenha mais Dois discos Aqui tá Você pode desfragmentar também Isso aqui vai levar Bastante tempo Dependendo da tua máquina Pra mim Que eu tenho uma máquina Mediana assim De 20 minutos Eu acho E você pode alterar E você pode alterar a configuração Aqui Pra deixar ele Executar Seguindo um agendamento Recomendado Então você pode deixar Todo dia Semanalmente E mensalmente Eu deixo semanalmente Porque todo dia Ele vai cagar com o meu computador Então eu mexo nele todo dia Então ele Se ele desfragmentar Na hora que eu estiver jogando Aí é foda Outra coisa que eu falo pra vocês É o seguinte Eu não estou ganhando dinheiro Pra falar desse programa aqui Mourbytes Toda minha vida Todo o computador que eu tinha Eu sempre procurava programas Antivírus e tudo mais Pra eu poder E antivírus era muito caro Eu pegava os gratuitos Então eu sempre buscava Um jeito de ter Como limpar o meu computador Porque eu sempre acessava A gente sempre vai acessar É... Fica instalando um monte de coisa, tá? Instala Instala pop-ups Instala um monte de malware É... Tipo assim Ele não vai acabar Com o teu computador Mas são coisas que fica Que é tipo um vírus Que vai no teu computador Um malware Um negócio ali Que vai... Ele vai te oferecer Produtos também Tem uns que oferecem produtos Tem outros que mostram Propagandas Tem outros que... Sabe? Então modificam o teu navegador Você usa o Mourbytes Mourbytes você pode procurar Baixar aí o Downloads Ele é pago Se você quiser Você pode comprar ele, tá? Mas eu não comprei Eu uso ele free mesmo Porque... Eu faço... Uma vez por mês Eu pego e ó Última análise há quatro dias Então uma vez por semana Uma vez... É... Uma vez por mês Eu pego e analiso Então você aperta Analise aqui, ó Ele vai procurar Em várias partes ali Nos seus navegadores Na sua pasta raiz E vai ser bem rapidinho Pra mim leva Acho que 15 minutos Outra dica também Que talvez eu poderia dar Pra vocês que assistem vídeo É baixar o Adobe Flash Player Vai no site oficial deles Getadobe.com.br Se você clicar no link Lá e não for Escreve Getadobe Get.adobe.com Barra Flash Player Que daí entra nesse site Aqui você... Ofertas adicionais, tá? Ofertas opcionais Você não coloca, tá? Eu não quero Security Scan Plus Deus do livro Macafe ainda Esse Macafe aqui também Contente Que não sei o que que é É antivírus, tá? Se você tem antivírus, cara É... Gratuito Tira o antivírus Escute o antivírus, tá? Usa só o Windows Defender E... E instala aqui o... O Adobe Flash Player também Ele agiliza o computador também Ele deixa bem mais rápido o computador Outra coisa que eu esqueci De falar pra vocês Perdão É a limpeza de disco É a limpeza de disco não É a limpeza de disco Limpar arquivos do sistema Ele vai aparecer Mais opções pra você Essa limpeza de disco Você acha essa opção aí De limpeza de disco Também lá no canto esquerdo aqui Por isso que eu falei Organiza Deixa tudo bonitinho Porque você vai usar isso aí direto Tá? Apareceu aqui as opções, tá? É... Vai ter arquivo de programa baixado Arquivo de relatório do Windows De erro Essas aqui são coisas assim Cache do DirectX É... Pode excluir aqui a lixeira Se você tiver lixo aí, ó Pode excluir tudo Menos miniaturas aqui, tá? Porque às vezes pode ser Que sumam algumas coisas Em que você vai abrir E suma É... Outra coisa também aqui, ó Vai no agendador de tarefas Tá? A opção do agendador de tarefas Também vai tá aí Em alguma opção do Windows Aqui que eu não lembro Também de novo Onde que é Clica em biblioteca Aqui de agendador de tarefas Aqui nessa parte de cima Vai aparecer pra vocês aqui Google Update Vai aparecer aqui Vai aparecer algumas coisas aqui Pode excluir tudo, cara Tá? Pode excluir Porque eles são tarefas Que vão ficar... Tem uns ali que tá pra... Iniciar todo dia, cara Beleza? Aí depois você pode pegar O Windows Defender Pra mim foi muito bom Eu faço uma vez por mês Pelo menos também Junto com o Malwarebytes Eu faço o Malwarebytes E faço o Windows Defender Esse é o último passo Que você vai fazer, tá? Deixa eu... Acho que eles mudaram de nome Agora é Central de Segurança É... Central de Segurança Do Windows Defender Ó... Proteção contra vírus E ameaça, tá? É... Você vem aqui E você pode verificar agora Ele vai verificar rápido, tá? Ele vai fazer... Rápido que eu digo ali Deve ser acho que uma hora Leva uma hora Pra olhar alguns arquivos Mas... Se você tiver tempo, tá? Vai levar mais de... Acho que mais de duas horas É... Pra fazer essa verificação Faça uma verificação avançada, tá? Pelo menos uma vez por mês Se você quiser fazer agora Faz agora se você tiver tempo Vai ser o último passo Que você vai fazer Depois se você otimizar Todo o seu computador Você vai fazer essa opção E daí o que vai acontecer? Tudo que tiver no computador Ele vai verificar E vai ver se tem vírus E geralmente ele acha Um ou outro aí Se você costuma mexer em muita coisa E às vezes você vai em um lugar Que não é confiável Muita gente fala Que ele é ruim Que ele é fraco Mas é só você atualizar ele direto Aí Eu não sei Pra mim sempre foi bom E sempre achou E eu nunca tive problema Depois que eu comecei a fazer Todas essas opções aqui Todo esse jeito de De otimizar o computador, tá? Esse vídeo vai ficar muito longo Vai ficar muito comprido mesmo Mas é pra você Pra ser completo, tá? Então... E pra eu... Se eu tivesse que explicar tudo isso aqui Ainda ia levar mais uma hora Não se esquece de se inscrever Deixar o like Pra colocar o teu vídeo lá Na playlist de gostei Dos vídeos que vai ficar na tua playlist Quando você dá o like Se inscreve aí Pra você poder lembrar E achar o vídeo aí Nas partes de tutoriais, beleza? Quem gosta de game aí Dá uma olhada no meu canal Tem uns games aí, beleza? É isso Falou, galera Até mais Tchau Tchau Tchau